Música Fala Zorkinianz, Zorkinianz, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZorkinianPayPlay E no vídeo de hoje a gente está aí com PokéTal, tá galera? No vídeo de hoje, vocês estão vendo aí que está na versão em japonês, tá? Essa gameplay eu peguei em outro lugar, no canal do Yonda, se eu não me engano Eu peguei essa gameplay aí E é o seguinte, cara, tem várias coisas novas aí no jogo, tá? Eu estou passando aqui e falando rapidinho, só para vocês verem Para me falar mais ou menos o que tem, vou deixar vocês com a gameplay Cara, tem Mega Boss, se eu não me engano, é isso não, meu Super Boss, alguma coisa desse tipo Tem vários outros sistemas de jogo, igual esse que ele está mostrando aí agora E além de outro sistema de Awakened, de Awakened Stone, que vai mudar, vocês vão ver aí também Novos Pokémons na loja da... Da... Cápsula... Ticket de cápsula, não tem aqueles tickets rosa que você ganha, então Aqueles tickets lá, tem novos Pokémons lá Esses Pokémons que a gente não conseguiu em outro lugar aí Vai ter lá para comprar agora também, aquilo lá vai ser atualizado É, é... Tem vários outros lugares, tá vendo? É... Vários outros lugares não, na verdade Tem, é... Outras rotas Que provavelmente tem aí, ó Mewtwo, tá vendo? Outras rotas, ele está mostrando aí, ó Novas rotas serão abertas nessa próxima atualização que está para chegar Então é uma futura atualização, tá galera? Eu vou deixar vocês, é, é... Tá vendo, ó Ele está mostrando os itens aí agora na loja É... Então ele vai continuar mostrando itens Ele vai continuar mostrando... É... 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 Esses novos itens aí nessa... Nessa atualização aí Tá vendo os novos Pokémons que eu falei com você Que a gente não achava Agora você vai achar nas rotas, tá vendo? É Tô... Tanduros, tá vendo? Você vai conseguir achar eles agora Mais fácil, tá galera? Então, cara É isso, tá? Eu vou deixar vocês agora com a gameplay, tá? Enquanto eu me despeço De vocês aí Fica aí Veja a gameplay completa aí, beleza? Pra vocês verem cada coisa da hora Que mudou aí E que tá chegando pra gente, beleza? Mais ou menos eu expliquei tudo que vai acontecer Então vocês já vão meio que entender Na hora que aparecer o que que é, né? Então galera É isso, velho Eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo aí Deixa um joinha Lembre-se de deixar o seu like também Ó, é a mesma coisa Então é mesmo Joinha e like Olha só que viagem Então galera Lembre de ver o vídeo até o final aí Que você vai conseguir continuar Aí, ó O novo sistema de Awake Tá vendo? É muito, muito da hora Então galera Tomara que diminui, né? A quantidade de Awake Stone Pro Pokémon Beleza? Então vamos lá, galera Vamos me despedir agora Então fica aí Com o restante da gameplay Até o final, beleza? Então valeu, galera Fui Fui Tchau 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 Tchau